Bom dia, ou boa tarde, já estamos aqui no nono andar da OAB do Rio de Janeiro, onde daqui a pouco vamos exibir um vídeo premiadíssimo, e agora, que trata sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil. Essa chaga que a gente tem que parar com isso no nosso país, nós temos a maior biodiversidade do mundo, e o tráfico de animais, ele é hoje o terceiro ilícito no mundo, atrás apenas dos entorpecentes e do tráfico de armas. Com muita satisfação, eu estou aqui com a coordenadora do evento, Daniela Meiga, que ajudou, fez toda essa articulação para isso. Fala um pouquinho, Dani, como é que vai ser o nosso evento de hoje, para que as pessoas possam dirigir até aqui. Eu digo a você que o vídeo não vai ser transmitido ao vivo hoje, porque nós estamos no nono andar. Então, se você quiser assistir o vídeo, ainda dá tempo, é 13h30, aqui na Avenida Marechal Câmara 150, no nono andar da OAB. E se você vier aqui, você também vai ser servido por um brilhante coquetel do restaurante Dona Vegana, que estará conosco também aqui. Dani? Então, estão todos convidados a vir assistir esse documentário, é muito importante, porque muita gente colabora com o tráfico de animais silvestres, pessoas que gostam de animais, pessoas que não gostam e não tem a noção do grande prejuízo ambiental que isso causa. Então, esse documentário, ele mostra a realidade do tráfico, situações que as pessoas não têm acesso, as pessoas não têm noção, o grande dano ambiental que colabora ter um animal silvestre em casa. E o criador desse evento, do documentário, foi o presidente da SOS Fauna, Marcelo, e ele está aqui com a gente, ele vem de São Paulo, também para apresentar esse documentário. Oi, eu queria agradecer muito ao pessoal do Rio de Janeiro. É a nossa primeira exibição do documentário, porque é um documentário ainda fechado, está concorrendo a festivais. É a primeira exibição em uma UAB do Brasil, e vai ser no Rio de Janeiro. Muito obrigado. É, o nosso amigo Reinaldo, queria agradecer muito a Daniela, porque a Daniela é um apóstolo da questão que é em relação ao tráfico. Esse documentário foi baseado em uma realidade que hoje, infelizmente, ainda existe no Brasil, e nós tentamos retratar ela o máximo possível, da forma mais fiel possível, através do documentário. E, como o próprio Reinaldo falou, ainda dá tempo, vocês corram, ainda tem 50 minutos, dá para vir correndo, de Uber, de bicicleta a pé, e venham para a UAB do Rio de Janeiro esse seu documentário. Ainda dá tempo. A UAB fica na Avenida Marechal Câmara, 150, aqui no nono andar. Auditório imenso, que a gente vai mostrar para vocês o espaço, e ainda dá tempo. E buffet, um coquetel, né, Dan? Coquetel. Do Dona Vegana, que está sempre conosco. Venha para cá, não precisa fazer inscrição nem nada, chega direto, é a entrada franca, e venha, depois da exibição do vídeo, participar também desse grande debate e das medidas que a gente pode tomar para acabar com isso. Nós vamos ter aqui gente do Ibama, gente da Polícia Federal, Ministério Público, não é isso? Vários órgãos, né? Correios, TAN, INEA, TAN, Gol, que às vezes, sem querer, transportam animais, né? Eles colaboram na reempatriação desses animais. É, né? Vão estar com a gente aqui vários órgãos públicos. E você tem essa chance de participar desse debate, de estar conosco aqui. Venha para a OAB. O evento começa às 13h30 e tem previsão de acabar às 17h. O evento começa às 17h30 e tem previsão de acabar às 17h30 e tem previsão de acabar às 17h30.